Pessoal, vamos aprender a criar nessa aula uma lista dinâmica com o VBA. Eu tenho na minha planilha uma lista de cidades, 30 cidades, e quando eu exibo este formulário, essa lista aparece aqui nesses testboxes. Então eu tenho aqui os cinco primeiros, que estão aqui, e quando eu clico nesse botão, nessa barra de rolagem, o Excel vai atualizando ali para mim a lista, mantendo apenas os cinco testboxes. Vai aprender a criar esse exemplo aqui, esse efeito. E legal, quando eu altero, por exemplo, aqui é São Paulo, vamos colocar também o estado, São Paulo SP, ele mantém a alteração, ele salva isso na memória. Curitiba, Paraná. Ele mantém lá, quando eu volto, ele salva isso aqui na memória do Excel. Vamos aprender a criar isso daqui então. Eu vou deletar este formulário, apenas para que nós possamos fazer do zero mesmo. Deletar também este módulo aqui. Opa. Aliás, o módulo eu não vou deletar não, só vou deletar este código aqui, para a gente criar do zero. Então, eu vou inserir inicialmente um formulário. Vou clicar em Inserir, User Form. Aqui está o meu formulário. E vou colocar dentro deste User Form, cinco testboxes. Vou clicar aqui. Aqui está o meu primeiro testbox. Repare no nome dele. Testbox1. Deixa eu dar uma formatada neste testbox. Eu vou escrever aqui qualquer coisa, apenas para eu ter noção de tamanho. Vou vir aqui na propriedade deste testbox, chamada fonte, que é esta daqui. Eu vou colocar lá o tamanho 12. Ok. Vou alterar também a propriedade Special Effects, para este número 3 aqui, para ficar com esta aparência. Assim, eu acho que já está bom para a gente trabalhar. Então, eu vou deletar o texto que eu coloquei aqui. E eu vou fazer uma cópia deste testbox. Então, segura, arrasta para baixo, segurando o control. Arrasta para baixo, segurando o control. E agora, arrasta para baixo, segurando o control. Então, temos cinco testboxes. Vou selecionar eles aqui, botão direito, alinhar as esquerdas. E aqui está. Detalhe. Este é o testbox1. Veja o nome deles. Isto aqui é importante. Este é o 2. Este é o 4. Este é o 3. Repare que o 3 e o 4 estão invertidos. Não tem problema. Desde que lá no seu código, você considere isso também. Então, este é o 4, este é o 3 e este é o 5. Vou colocar agora, aqui do lado, uma barra de rolagem. Então, aqui na minha caixa de ferramentas, tem esta opção barra de rolagem. E eu vou colocar aqui. Ok. Essa barra de rolagem, ela possui uma propriedade chamada value, que está aqui. O que é a propriedade value? É o valor da barra de rolagem. Como assim o valor da barra de rolagem? Eu vou colocar um label bem aqui, chamado label1. E quando eu der um clique, quando eu alterar o valor dessa scrollbar, eu quero que ele coloque naquele label1 o valor da barra de rolagem. Então, scrollbar.value. Então, eu cliquei. Olha lá, 1. Então, eu cliquei. Ela assumiu agora que o valor dela é 1. Então, sempre que eu clico, vai mudando o valor. Então, nessa seta de baixo aqui, ele aumenta o valor. E na seta de cima, ele subtrai o valor, diminui o valor. Sempre uma unidade, tá? Eu posso configurar tudo isso aqui nessa caixa de propriedades, na janela de propriedades. Primeira alteração que eu quero fazer, é que eu quero que essa scrollbar comece no elemento 0, no valor 0. Então, assim que o userform inicializar. Então, vamos pegar aqui o evento initialize do userform. Quando esse userform inicializar, eu já vou definir que o valor mínimo da scrollbar vai ser 0. Então, min igual a 0. Então, inicializou a scrollbar. Aliás, 0 não. 1. 1. Então, inicializou a scrollbar, o valor dela vale 1. Então, repare 2. Quando eu clico aqui, chegou no 1. E quando eu clico, ele não subtrai menos do que 1, porque o valor mínimo é 1. E o valor máximo? O valor máximo aqui, eu acho que ele vai até um número muito grande, tá? 28 mil. E assim vai. Iremos configurar isso aí também. O próximo passo agora, é eu criar uma variável pública, global, que vai armazenar esses 5 controles aqui. Então, eu não posso criar uma variável pública, por exemplo, aqui dentro de um módulo privado, que é o formulário. Então, para isso eu utilizo um módulo mesmo, tá? Um módulo desses aqui. Então, eu vou criar uma variável pública. Por que essa variável tem que ser pública? Porque esses testboxes têm que ser visíveis em várias macros diferentes que eu vou criar. Então, eu vou chamar essa variável de txt, que é uma matriz que vai ter 5 elementos, tá? Do tipo scontrol. Então, esses 5 elementos que ficarão dentro dessa variável txt, irão representar esses 5 testboxes. Quando eu inicializar o meu formulário, eu já vou atribuir aqueles testboxes. Aliás, eu vou atribuir a variável àqueles testboxes. Então, set txt1 vai receber quem? Vai receber o testbox1, tá? E aqui você não põe ponto value, porque eu não quero o valor do testbox, eu quero o próprio testbox. O txt2 vai receber o valor do testbox2. O txt3 vai receber o valor do testbox3. E agora, cuidado. Esse é o 1, esse é o 2. O terceiro elemento, o terceiro testbox, é o testbox4, tá? Então, é isso que tem que tomar cuidado. Então, aqui na hora de atribuir, o terceiro testbox, na verdade, ele é o quarto testbox. Tem que seguir na ordem que aparece lá. Eu posso alterar tanto no código, ou eu posso vir aqui e só arrastar um para cima e um para baixo, tá? O importante é que essa variável aqui, 1, 2, 3, ela armazene os testboxes na ordem em que eles aparecem lá no formulário. O txt4 vai receber o testbox3, porque o testbox3 é o quarto da lista. E o txt5 vai receber o testbox5, tá? Que é o 5, o quinto da minha lista. Perfeito. Agora, o próximo passo é o seguinte. Então, eu inicializei aqui o meu formulário. Eu tenho esses testboxes já, que representam, que já estão sendo representados na minha variável, na minha matriz. E dentro do evento change, da minha scrollbar, eu vou declarar aqui uma variável que vai representar toda essa lista, tá? Então, eu vou chamar essa variável de cidades. Então, de cidades as variant. Por que uma variável? Porque essa variável é uma matriz, vai receber uma matriz de elementos, tá? Ela vai receber os valores que estão aqui nessa planilha, na coluna B especificamente. Então, cidades vai armazenar os valores que estão em range B1, 2.B30, ponto, opa, aqui faltou um fechar, ponto value. Range B1, 2.B30 é justamente desta célula até essa daqui, até a célula 30, tá? A linha 30. Então, vai pegar todo esse intervalo de células e vai colocar dentro da variável cidades. Eu já vou declarar uma outra variável para receber o número da scrollbar. Vou chamar isso aqui de SB, tá? Porque é scrollbar. As long. Então, a variável SB vai armazenar o valor da scrollbar. Que eu vou escrever aqui, que o valor da scrollbar é justamente scrollbar1.value, tá? Isso aqui não iremos precisar nesse momento. Bom. Agora, eu tenho o valor da minha scrollbar, que vai mudar sempre que eu clicar nela. Eu tenho uma variável chamada cidades, que vai armazenar toda essa lista. E eu quero colocar, por exemplo, no testbox1 ou em txt1, que ele representa o testbox1. Eu quero colocar nele o valor que está na minha variável cidades, tá? Qual que é o elemento agora? Vamos colocar o elemento SB. Por que o elemento SB? Que é o valor da scrollbar. Então, se a scrollbar vale 1, ele vai colocar justamente nesse elemento aqui a primeira cidade da matriz. Cidades, elemento SB igual a 1. Como eu estou pegando agora, olha só, como eu estou atribuindo a essa matriz um intervalo de células, então, eu preciso fazer referência a essa matriz, sempre indicando uma coluna e uma linha, tá? Então, esse intervalo de células, ele possui uma única coluna e diversas linhas. Essas linhas eu represento na variável SB e a coluna eu coloco o número 1, tá? Não importa se é a coluna B. Isso não importa. O importante é que é uma coluna apenas. Ok. Agora, olha o que vai acontecer. Eu vou clicar. Deu erro, falha, erro de automação, falha catastrófica. Onde será que está esse erro? SB vale 1. Estranho esse erro aqui. Deixa eu dar um pause aqui. E vou tentar executar de volta. Vou clicar aqui. A variável do objeto ou a variável do bloco if não foi definida. Bom, agora complicou, hein? Cidades aqui está pegando São Paulo. Deixa eu dar um pause aqui. Deixa eu colocar um ponto de interrupção aqui no meu UserForm. No evento Initialize, tá? Vou inicializar. Beleza, ele parou aqui. Vai definir o valor da Scrollbar como 1. Ah, agora eu entendi o problema. Repare que como ele alterou o valor da Scrollbar, o valor mínimo para 1, aqui, ó. Como ele alterou o valor mínimo para 1, ele já pulou para o evento Change da Scrollbar. Como ele pulou para o evento Change da Scrollbar, ele não chegou a executar esses códigos aqui, ó. Então, o txt1, que recebe a variável testbox1, ainda não foi definido. Por isso que quando a hora que chega aqui, dá o erro. Como que eu resolvo esse problema? Eu apenas ponho isso aqui para baixo, ó. Tá? Pronto. Primeiro eu faço ele definir esses caras aqui. Aí depois ele altera aqui. Vamos executar. Agora sim, tá? Então ele trouxe, ó, para cá a variável São Paulo. Quando eu clico aqui, ele altera para Rio de Janeiro, tá? Por que que ele está fazendo isso? Porque o valor da Scrollbar, vamos botar um ponto de interrupção aqui. Ele vai executar São Paulo. São Paulo, a palavra São Paulo é o primeiro elemento da matriz, da matriz Cidades. Lembre-se, a palavra São Paulo é o primeiro elemento da matriz Cidades. Então no testbox1, ele vai colocar o valor que está no primeiro elemento da matriz Cidade, que a variável USB vale 1 nesse momento, tá? Bom, vamos dar um... Continuar, clicar em Execução. Deixa eu clicar aqui nesse botão. Executar. Play. Estou dando F8, tá? Exibiu aqui. O F8. O problema é que eu não consigo dar F8 na hora que o formulário aparece. Deixa eu... Onde que está? Não consigo depurar o código. Bom, o fato é, quando eu aperto esse botão novamente, o que acontece? Apertei o botão agora, sim, vou dar F8, tá? SB vale 2, porque eu apertei esse botão, então ele aumentou o valor da Scroll Bar. Como SB vale 2 agora, ele vai colocar no testbox1 o valor que está no segundo elemento da matriz, que é aqui, Rio de Janeiro. Então, é isso aqui que ele tem feito, ó. F8, ele botou lá em Rio de Janeiro, tá? Então, sempre que eu clico nesse botão aqui, ele vai alterando o valor que está no primeiro testbox. Bom, eu quero que ele faça isso, na verdade, para todos os testbox. Então, aqui eu vou fazer um for. Vou colocar uma variável de Ctrl I. E ao invés de eu mandar ele alterar apenas o testbox1, eu quero que ele altere todos, tá? Então, o meu for vai começar no número 1 e vai até o 5. Por que vai começar no 1 e vai até o 5? Porque são 5 elementos, 5 testbox. E aí, no testbox1, ele vai colocar o valor que está na variável cidadesSB, tá? Que SB pode ser 1, pode ser 2, é o valor da Scroll Bar. Perfeito. Só que depois ele vai chegar no next e ele vai voltar. Então, nesse testbox aqui, que seria o testbox2, ele vai ter que colocar o valor que está na mesma posição da variável USB, porém adicionando uma unidade. Como assim? Quando I vale 2, eu vou estar nesse elemento aqui, tá? I vale 2, eu vou estar nesse elemento aqui. Mas a variável SB, ela ainda está armazenando o valor inicial, que era o valor do primeiro elemento. Então, digamos que SB vale 1. SB vale 1, é o primeiro elemento da matriz, São Paulo. Maravilha. Ele vai colocar aqui, nesse primeiro testbox, o valor 1, que é São Paulo. No laço seguinte, estaremos no índice 2 da matriz. Só que SB ainda vale 1, que é São Paulo. Então, preciso adicionar aqui o número de unidades equivalente à posição do testbox. Então, como eu estou indo para o segundo testbox, eu preciso que SB seja 2, ou seja SB mais 2. Beleza? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma unidade no valor de SB. SB é igual a SB mais 1. Por quê? Quando eu estiver no testbox 2, eu quero pegar o índice da matriz, que seja equivalente à SB, que era o valor anterior, mais uma unidade, porque eu desloquei uma para baixo. Vamos executar esse código. E aqui está. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Quando eu clico nesse botão, automaticamente ele se atualiza. Porque agora o valor da minha scrollbar é 2, tá? Lembre-se que agora é 2. Eu dei um clique nela. Então, como é 2, no primeiro elemento, ele pega o número 2, que é Rio de Janeiro. Aí, aqui, ele pega o número 2 mais 1, que é Belo Horizonte. Aí, aqui, ele pega o número 2 mais 3, que é Brasília. E assim por diante, ó. E aí, eu vou executando para baixo, vai chegar uma hora que ele vai dar um erro, tá? Por que que deu um erro? Subscrito falando de intervalo. Isso quer dizer que a minha variável cidades já está chamando o elemento 31. Mas a minha variável cidades não tem 31 elementos. Ela vai até o 30 só. Então, por isso que dá esse erro. Como que eu conserto esse erro aqui? Qual que deve ser o último elemento que vai aparecer aqui? Bom, o último elemento que aparece aqui tem que ser Osasco, tá? Eu não posso clicar e ele exibir um elemento embaixo, porque não existe. Então, esse elemento Osasco é o elemento 30. Então, se esse elemento aqui será o número 30, o valor que vai estar aqui deve ser qual? Se esse é o 30, esse é o 29, 28, 27, 26. Então, o elemento 26, que vai aparecer aqui, deve ser o último elemento possível para aparecer nessa posição. O número 26, que nesse caso é o Ribeirão Preto. Quando o Ribeirão Preto aparecer aqui, eu não posso mais ter a possibilidade de clicar nessa seta, tá? Porque senão aqui vai aparecer o 27 e aqui embaixo já vai ir para o 31. Isso não pode acontecer. Então, como que eu configuro isso? Aqui tem que ser 26. Então, o número máximo da minha scrollbar tem que ser 26. Então, aqui, no evento Inicialize, eu vou colocar aqui o número máximo da minha scrollbar, é igual a 26, tá? Por que 26? Porque é o total de elementos que nós temos aqui, menos 4. Por que menos 4? Porque aqui fica o último, certo? Então, esses 4 aqui eu subtraio, tá? Esses 4 eu subtraio. Então, se eu tenho 5 itens na lista, eu vou fazer o total de cidades, menos o número da lista, o número de itens, menos 1, tá? Então, se eu tenho 5 elementos na lista, eu vou pegar o total de cidades, que é 30, e subtrair 4. Por isso que deu 26, tá? Bom, vamos testar esse código. Arrastando para baixo, ele chegou em Osasco e eu não consigo mais clicar para cá, tá? Olha que legal. Então, a gente já criou o nosso efeito desejado. Se eu adicionar uma cidade aqui, aí eu teria que deixar esse código aqui, ó, dinâmico, tá? Como é que eu faço para deixar ele dinâmico? Eu tenho que pegar o total de elementos que existem na minha variável cidade. Mas eu não sei qual que é o total de elementos, porque essa variável cidades está aqui dentro. Então, o que eu faço? Eu vou colocar ela para fora, tá? Quando eu coloco a minha variável para fora do módulo, aqui, por exemplo, ela fica visível agora em todas as macros. Como que eu faço para saber qual que é o último elemento? O último elemento, ó, dinult as integer. O último elemento, o índice do último elemento, eu obtenho através dessa função aqui, ó. E o bound. E aqui eu coloco a minha variável cidades, tá? A minha variável cidades. Será que vai funcionar isso daqui? Deu tipos incompatíveis, né? Porque cidades tem linhas e colunas, tá? Aqui, então, eu coloco 1. Por que eu coloco o número 1? Porque eu quero a primeira dimensão da variável cidades. Ou seja, eu quero o número de linhas. Se eu quisesse o número de colunas, eu colocava 2. Bom, executando esse código, ele funciona... Opa, deu tipos incompatíveis de volta, né? Cidades. Agora, por que está dando esse erro novamente, né? Vou botar um ponto de interrupção aqui. Executar F8. Chegou aqui. Repare que a variável cidades, ela ainda não foi definida, tá? Ou seja, ela não foi... Eu não atribuí valores à variável cidades ainda, por isso que dá o erro. Está vazio, né? Então, vou pegar esse scrollbar aqui e botar para cá, aqui em cima. Por quê? Porque daí ele vai vir aqui e vai definir a variável cidades, tá? Então, vou botar um ponto de interrupção aqui de novo. Executar o código. F8. Vai fazer o... Tem que fazer aqui, preencher lá o formulário. Perfeita. Agora, qual que é o valor da variável ult? 30, tá? Porque ele já pegou o total de elementos da matriz. Então, aqui eu vou colocar ult menos 4. Que vai dar lá o 26. Fazendo isso, agora eu consigo sempre deixar dinâmico aqui. Então, se eu colocar 31. Por exemplo, Maringar Assim E executar esse código Você vai notar que já vai aparecer A palavra Maringar, né? Deveria estar aparecendo aqui. Por que que não apareceu? Scrollbar Máximo Ah, não. Tá. Tem um outro problema, né? Qual que é o problema? Aqui, ó Estou definindo que ele vai até a linha 30. Então, aqui eu também preciso Arrumar, né? Então, vamos fazer o seguinte Din X Que vai ser o total de elementos As integer E X Vai ser Range A1 Ponto Current Region Ponto Rows Ponto Count Isso aqui não precisava, tá? É apenas para mostrar para você Como que ficaria dinâmico Então, aqui eu tenho B Eu apenas vou concatenar Com a variável X Que nesse caso vai receber o valor 31 Que é o total de elementos, tá? Então, se eu Executar esse código Agora deverá vir Até Maringar, tá? Então, se agora você coloca mais códigos Mais elementos para baixo Ele vai considerar aqui também Bom, como que eu faço então agora Para eu escrever aqui em Manaus Por exemplo, assim Amazonas, né? E ele manter essa alteração Vamos lá Vamos Criar uma variável Então Uma macro aqui embaixo Chamada editar Então, sub e Editar E essa variável Ela vai receber um valor N Tá? Que valor N é esse? É o valor Do testbox É a posição do testbox, tá? E aí O que que eu vou fazer? Eu vou alterar O valor Na matriz Então, repare que eu tenho Uma matriz Chamada cidades Que armazena uma lista Com cidades Onde o primeiro elemento Da matriz É São Paulo O segundo elemento É Rio de Janeiro E assim por diante, tá? E eu obtenho esses elementos Sempre através Do número Da scrollbar Então, se a scrollbar vale 1 O primeiro elemento É São Paulo Se a scrollbar vale 2 O segundo elemento é Rio de Janeiro E assim por diante E sempre o primeiro elemento Da matriz É exibido Aqui Aliás, o elemento Que corresponde ao valor Da scrollbar Então, se a scrollbar vale 5 Aqui aparece O índice 5 Aqui o índice 6 O índice 7 E assim por diante, tá? Então, essa é a lógica Que eu tenho que utilizar Voltando pra cá Eu tenho uma variável Chamada N Tá? Eu tenho que saber Qual que é o índice Também Da minha scrollbar Então, vamos criar a variável SB Mais uma vez É ziniger E SB vai receber o valor Da minha scrollbar Então, scrollbar 1.value Perfeito Agora Na minha variável Cidades Ou seja Lá na variável Naquela lista De elementos Eu tenho que alterar O valor da cidade Tá? Então, digamos Que eu cliquei Exatamente aqui Eu estou Abriu o formulário Esse elemento Ele está recebendo O valor 1 Que é São Paulo E o valor Da minha scrollbar Também vale 1 Tá? E eu alterei Então, o que acontece? Lá no meu elemento Cidades Cujo índice Na matriz É o índice 1 Que corresponde justamente A variável Scrollbar Tá? Coluna 1 Isso vai receber Qual o valor? Vai receber o valor Que está no testbox Que eu alterei Mas como que eu sei Qual que é o testbox Que eu alterei? TXT E o valor do testbox Eu vou receber Como parâmetro Tá? Ponto velho Opa! Aqui é ponto velho Então, se eu alterar O testbox 1 Ele vai passar Como parâmetro O valor 1 Então, o valor Que está no testbox 1 É que eu vou colocar Dentro da variável Cidades Tá? Representado Nessa Nessa variável Que armazena O valor Da scrollbar Tá? Bom Vamos fazer Um pequeno teste Para encontrarmos Erros aqui Duplo clique Nesse testbox Apenas nesses dois Aqui, primeiramente Vamos chamar a macro Editar E passar Como parâmetro O número 1 Por que o número 1? Porque esse é o testbox 1 Tá? Vamos passar Como parâmetro Também aqui Então aqui Call Editar E passa Como parâmetro O número 2 Porque esse É o testbox 2 Tá? Então, dois eventos Changes aqui Perfeito E vou colocar agora Um ponto De interrupção Aqui Executei o código Tá? Aqui está Eu vou apertar A tecla P O traço Por exemplo Eu apertei o traço Tá? O que ele fez? Ele colocou um traço Lá Com parâmetro Chegou aqui SB vale Vale 1 Tá? Porque é o valor Dessa Scrollbar Então lá Na minha variável Cidades Cujo índice Vale 1 No primeiro elemento Ele vai colocar O valor Da testbox 1 Que é Esse cara aqui São Paulo Com traço Perfeito Então quando eu Arrasto Para cá Quando eu clico Ele deu uma travada Aqui Quando eu clico Ele Tem que funcionar Então deixa eu só tirar Esse ponto De interrupção Deixa eu redefinir Aqui Executar de volta Botei lá o número A letra U E aí agora Repare que ele É Ele salva Só que quando eu clico Ele volta Tá? Por que que acontece Isso daqui Deixa eu trazer Para cá Vamos botar Um ponto De interrupção Mais uma vez Aqui Na variável Aqui Tá? Sempre que eu altero A variável Sempre que eu clico Sempre que eu clico Na minha scrollbar O que que ele faz? Ele define novamente Que a minha variável Cidades Receba o valor Da planilha Então mesmo que eu Alterei O valor Da variável Mas quando eu clico Na scrollbar Ele coloca o valor Que está na planilha De volta Então essa parte Aqui De ele Inicializar A minha matriz Eu vou tirar Desse evento Aqui Scrollbar Change Vou dar um Control Pegar inclusive Essas três linhas Aqui X Control X E vou colocar No evento Userform .inicialize Por que que eu fiz isso? Porque se não Toda vez que eu clicar Na scrollbar Ele vai redefinir Então eu não quero Que mais aconteça isso Por isso que eu troquei Para cá Então apenas Quando eu inicializar O formulário Eu quero que ele faça isso Tá? Deixa eu executar aqui Ó Botar agora um Q Do lado Tá lá um Q Tá vendo? Aí eu Vim para cá Deixa eu tirar Esse ponto de interrupção Aqui Ó Ele salvou Agora o Q Tá vendo? Só que eu preciso Fazer isso Para todos Então se eu botar Um Belo Horizonte Aqui P O que vai acontecer? Tá lá Belo Horizonte P E ainda Eu não consigo Nem voltar Para São Paulo E repare que bugou Aqui tudo Salvador 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 Fortaleza Ele Por que que deu Esse bug aqui? Porque é o seguinte Aqui nesse evento Nesse evento Editar Eu preciso fazer uma alteração Que é o seguinte Digamos que a variável SB Seja 2 Tá? A variável SB Seja 2 Se a variável SB Vale 2 Então Nessa posição aqui Vai estar aparecendo o que? Rio de Janeiro Perfeito? Ok E aqui Vai estar aparecendo o que? Belo Horizonte Tá? Porque aqui vale 2 Aqui vai estar aparecendo o Belo Horizonte Então se eu edito Se eu clicar aqui E editar O que que vai acontecer? A variável SB Ela vale 2 Só que Eu estou editando Na verdade O elemento 3 Da matriz Porque o valor da variável SB Ela pega apenas O primeiro testbox Tá? Então aqui ó Eu tenho que colocar SB SB mais N Por que SB mais N? Porque eu estou editando O índice N Tá? Eu estou editando Na verdade Se eu editei esse cara aqui Que é o segundo elemento da matriz Então esse é o primeiro Então esse é o primeiro Esse é o segundo Então eu estou editando esse aqui E a variável Ela vale 2 Então Rio de Janeiro Belo Horizonte Tá? Então 2 Eu tenho que deslocar 1 para baixo Tá? Porque aqui ó Desloquei 1 para baixo Então seria 3 Ok Então aqui Eu tenho SB Que seria 2 Mais N E esse N vale 2 também Por que esse N vale 2? Porque é o segundo elemento Tá? Então o N é o segundo testbox Que eu estou editando Só que 2 Que é o índice da variável Mais 2 Dá 4 Eu estou querendo o 3 Então eu sempre vou ter que subtrair Uma unidade Tá? Menos 1 Tá? Aí agora sim Com essa fórmula Sempre vai cair No elemento correto São Paulo Vamos botar Rio de Janeiro Por exemplo É RJ Assim Olha lá Agora ficou certinho Tá? São Paulo SP Aí ele ficou certinho Curitiba Curitiba Paraná Tá? Olha lá Ele salvou Agora Se eu for alterar Belo Horizonte Não vai acontecer nada Por que? Porque eu não programei Esse controle aqui Então qual editar Esse é o terceiro elemento 3 então Esse aqui é o qual editar 4 E esse aqui É o qual editar 5 Pronto Agora temos nossa lista funcionando Qualquer que eu editar Vai funcionar Então Guarulhos SP Ele mantém Tá vendo Que ele mantém Vamos pegar o último aqui Maringá Paraná Ó Perfeito Agora perceba Um detalhe Ele tá alterando direto Na matriz Não está alterando Na planilha Então Sempre que eu Reesiba o formulário Ele vem com as informações Originais Da planilha Eu até poderia fazer Ele alterar direto Na planilha Tá? Mas eu não posso garantir Que a tua lista Vai vir da planilha sempre Ela pode vir de várias fontes Beleza galera? Então A aula ficou um pouco longa Mas Tentei explicar De forma bem pausada Bem calma Espero que não tenha Ficado confuso Pra você